Como todo mundo já sabe, eu tô fazendo uma leva de jogos gratuitos aqui na Steam, no canal pra vocês. Eu vi que a galera tá gostando, então, bora! Hoje eu vou tá falando pra vocês os melhores jogos gratuitos da Steam de tiro e FPS. Vem com o Nego! Fala, roupazinhada! Neguinho na área! Sejam todos bem-vindos, galera! É o seguinte, estamos aqui no canal do Nego, e hoje, games da Steam novamente, velho! Você joga FPS? Você joga Counter Strike? Comenta algum outro jogo parecido que tem de graça ali na Steam nessa pegada de CS. Vamos começar com um jogo chamado Caliber, ou Caliber. É um jogo de tiro tático, de terceira pessoa, que nos coloca em times operativos altamente treinados. Temos aqui um game focado em diversões de missões e operações em cenários realistas, onde você deve trabalhar em equipe para completar os objetivos estratégicos. Double Action Boogaloo é um game baseado na ação cinematográfica, que o foco principal não é a história, mas é que você pode se envolver em tiroteios estilosos inspirados em filmes de ação. Code Name Kuri é um jogo cooperativo de primeira pessoa, onde você pode se unir para enfrentar ameaças zumbis e combater a propagação de uma epidemia. Esse jogo é centrado aqui na luta contra a horda de mortos-vivos e na sobrevivência em cenários desafiadores. Zula Global Zula Global é um jogo com vários modos de jogo e cenários para você experimentar. A história não é o foco principal, mas você pode competir em várias partidas multiplayer e se envolver em tiroteios intensos. Black Squad é um game de tática de primeira pessoa, onde podemos escolher várias classes e modos de jogo. A jogabilidade é focada mais aqui no multiplayer e competição entre os jogadores, a história ficando de forma secundária. Rogue Company é um game que eu joguei demais, rapaziada. Ele eu tenho mais de 100 horas aqui jogadas com meus amigos. Ele é de terceira pessoa e podemos escolher um mercenário em meio a vários personagens diferentes. Planetside, formamos times e temos aqui que fazer missões em vários locais do mundo. Cada personagem vai ter uma habilidade diferente para você usar e assim você vai ter que combar sua habilidade com outros jogadores, para assim ter um melhor resultado. Planetside, temos aqui mais um jogo de primeira pessoa em um mundo de ficção científica. Eles se passam em um planeta fictício, onde três facções estão constantemente em conflito pela supremacia. Infestation The New Zed é um MMO de sobrevivência em um mundo pós-apocalíptico infestado de zumbis. A história é sobre a luta pela sobrevivência em um cenário devastado, onde você vai enfrentar outros jogadores, tanto até os mortos-vivos. Warface, temos mais um jogo que abrange a vários modos, incluindo PvE e PvP, assim você podendo escolher qual vai ser o seu foco quando você abrir esse jogo. Embora a história varie de acordo com os modos em geral, nós enfrentamos ameaças globais e operamos em equipes para superar os desafios. Tears from Trees é mais um jogo de primeira pessoa com elementos de combate em equipe. Daqui não possui aquela história linear e apresenta duas equipes rivais de personagens com diferentes classes e habilidades. E assim você vai competir em vários mapas e modos. Ele é aquele famoso jogo que você vai escolher o seu personagem e cada personagem vai ter sua habilidade específica para você ajudar o seu bando. Destiny 2 é um dos jogos mais famosos que eu já vi de todos os tempos em relação a RPG e tiroteio. Aqui estamos no universo de ficção científica e você assume o papel de um guardião. Ele é defensor da última cidade segura da terra. Nós vamos ter que lutar contra ameaças alienígenas e buscar recuperar o poder dos viajantes. Um dos jogos mais badalados dos últimos tempos se chama Farlight. Ele se passa em 2084 e nos leva a um mundo pós-apocalíptico onde podemos comandar veículos com capacidades letais, voar e se impulsionar pelo campo de batalha com o jetpack. Aqui temos um conjunto de heróis com muita personalidade e habilidades supremas. Esse jogo possui no total 14 heróis, todos com habilidades únicas e é um jogo que está com os servidores cheios, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo. E também galera, as análises dele estão muito boas, estão muito positivas aqui na Steam, o que deixa o jogo bem mais atraente. Combate Master Season 1 Temos um game repleto de ação e tiroteio em ritmo acelerado. É um jogo bem parecido com COD, alguns elementos também de Battlefield, também de CS e muitos outros. Galera, realmente tem que testar pra ver a opinião de vocês. Eu vi aqui que ele não é aquele jogo tão leve, tá? Os requisitos mínimos deles são bem pesadinhos. O Overwatch 2 é uma sequência do popular jogo de tiro da Blizzard. E quem não sabe, o Overwatch 1 ganhou como o melhor jogo do ano. Se eu não me engano foi em 2016, 2015, 2017, por ali, nessa janela aí de datas, tá bom? Embora a história exata não tenha sido completamente revelada, Esse jogo continuará a explorar um universo futurista, onde heróis de diferentes origens se unem para enfrentar ameaças globais. Apex Legends é um battle royale ambientado no universo do Titanfall. Embora a narrativa não seja linear, esse jogo apresenta personagens com histórias individuais E se passa em um futuro onde lutadores competem em um torneio mortal. O mais legal aqui desse jogo é aquele fator que eu sempre falo pra vocês. Cada personagem vai ter sua habilidade própria, assim você vai conseguir ajudar a sua equipe de forma mais efetiva. PUBG Battlegrounds O PUBG foi um dos pioneiros aqui quando se trata de Battle Royale. Se eu não me engano ele foi o primeiro, tá galera? Pelo menos o primeiro a ter realmente um sucesso. E hoje ele é um jogo de graça para quem não sabe. A história é simples. Nós somos lançados em uma ilha e devemos lutar para ser os últimos sobreviventes em uma batalha mortal. É um jogo que realmente ainda hoje muita gente joga, principalmente na gringa. E por último aqui que eu tenho pra vocês é o CSGO ou Counter Strike. Esse daqui eu nem preciso comentar muita coisa sobre, né? Todo mundo sabe até hoje, ele é um dos jogos de tiro mais famosos de todos os tempos. Tem campeonato, servidores cheios. Na Steam sempre ele está no top 10 em relação a jogos que tem mais players. Então realmente, cara, eu não preciso falar nada sobre. Se você nunca jogou CSGO, você está vivendo errado, hein? Testa aí que com certeza você vai gostar demais. Galera, muito obrigado pelo feedback sempre, pela moral sempre. Eu sei que vocês estão sempre curtindo aqui o nosso canal. E vocês que fazem esse canal acontecer. Eu estou até gaguejando aqui. Abraço, nego. Tamo junto sempre. Valeu e fui.